Vim aqui primeiramente agradecer a disponibilidade desse curso que ajudou bastante a gente a educar a Mayla a ensinar bons comportamentos pra ela ensinou a gente também a fazer os brinquedos certo sem machucar, sem gastar dinheiro porque eles destroem tudo e esses brinquedinhos de pet shop são caríssimos então você gasta aí um dinheiro e uma semana o brinquedo já era, né? É isso aí Rafa, valeu, obrigado pelo curso aí e salvou a gente pra caramba a gente ia gastar muito mais com adestrador e talvez não teria o mesmo êxito